Quando você passar por mim E me olhar com indiferença Deixar cair o seu lencinho perfumado Para que eu possa enxugar as minhas lágrimas Palomares, 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 Palomares Pois amanhã é outro dia E dizem que você vem pelo mesmo caminho Aonde eu fico sempre sozinho Esperando pelo seu carinho Palomares, 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 Palomares Pois o poeta me viu triste E todas as suas lindas poesias me ensinou Mandou que eu contasse para quem eu gosto E este alguém é você Pelo amor Palomares, 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 Palomares Pois amanhã é outro dia E dizem que você vem pelo mesmo caminho Aonde eu fico sempre sozinho Esperando pelo seu carinho Palomares, 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 Palomares Pois o poeta me viu triste E todas as suas lindas poesias me ensinou Mandou que eu contasse para quem eu gosto E este alguém é você E este alguém é você Meu amor Palomares, 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 Palomares Palomares, Palomares, Palomares Palomares, Palomares, Palomares Palomares, 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 Palomares Palomares, 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 Palomares Palomares, 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 Palomares Palomae, 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 palomae. 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 É, 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 é!